Música NOVA Tô trazendo um movimento novo que você vai se amarrar O passe no verão, uma dança gostosa que faz a galera se jogar Todo mundo vai empinar o bumbum, vem gostoso agora vai Empina o bumbum, fazendo o plaxi-paxi-bu Empina o bumbum, fazendo o plaxi-paxi-bu Plaxi-paxi-paxi-bu, plaxi-paxi-paxi-bu Esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Plaxi-paxi-paxi-bu, plaxi-paxi-bu Esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Vai mãe, vai, vai mãe, vai Esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Plaxi-paxi-paxi-bu, plaxi-paxi-paxi-bu Esse é o novo movimento, olha o swing, vai Tô trazendo um movimento novo, que você vai se amarrar O passinho do verão, uma dança gostosa que faz a galera se jogar Tô trazendo um movimento novo, que você vai se amarrar O passinho do verão, uma dança gostosa que faz a galera se jogar É só empinar o grupo pro Vini Miranda, viu? Empina o bumbu, empina o bumbu, empina o bumbu, fazendo o praxe, praxe, bu Empina o bumbu, empina o bumbu, empina o bumbu, todo mundo vem, todo mundo vai, vai Praxe, 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 bu, praxe, praxe, bu Esse novo movimento, que as meninas fazem com o bumbu Vai, 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 vai Esse novo movimento, que as meninas fazem com o bumbu Todas as ovidas fazendo, viu? Que esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Que esse é o novo movimento que as meninas fazem com o bumbum Tá assombrado, é? O nome do assunto agora é a sombra, negão Som das praias 2.0 Flash, 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 Woo!